A apresentação de matéria, pela ordem, vereador, doutor Marcelo Gomes. Boa noite, senhor presidente, boa noite, demais colegas vereadores, cumprimentando o senhor Gersi, cumprimento a todos os visitantes aqui presentes, a imprensa escrita, falada, televisiva e os serventuários da casa. Excelentíssimo senhor Edinaldo Pereira de Oliveira, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, o signatário do presente, vereador Marcelo Gomes da Silva, vem com devido respeito e acatamento nos termos regimentais, solicitar o envio de ofício ao senhor prefeito municipal, que determine ao setor competente da municipalidade fazer o serviço de asfaltamento de mais 20 metros em uma extensão da rua Atenas, no bairro Nossa Senhora da Saúde, que vem causando muitos transtornos aos moradores daquela região. Sala das sessões da Câmara Municipal de Itumbiara, Estado de Goiás, ao primeiro dia do mês de agosto de 2016. Marcelo Gomes, vereador. Sala das sessões da Câmara Municipal de Itumbiara, Estado de Goiás,